Opa! Boa tarde grupo, boa tarde, Cachaças do Alemão, meu amigo Padilha, de Facas Padilhas, olha a delícia, olha a delícia, vamos prestigiar esse sabadão com uma boa copa, corta nada a faca né? Uma boa copa, vamos deixar aqui ó, pra não degustar essa pinga do alemão, Cachaça Jequitibá Rosa, top de linha hein? Vamos lá, copinho do alemão, Facas Padilhas, vou botar uma tozinha generosa que ninguém é de ferro. Boa, 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 olha aqui, uma copinha pra nós degustar, Cachaça do alemão, de facas Padilhas, olha, sem uma faca você não corta a copinha né? Hummm, coisa querida, que nem fala meu amigo lá de Brasília, Distrito Federal, bom, bom, bom demais, valeu galera do grupo!